A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ainda bem que esses caminhões pequenos costumam rodar em ruas iluminadas. A CIDADE NO BRASIL 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 E aqui também é sempre tumultuado Que? Aqui também é sempre tumultuado E aqui, é o egoísmo e imperalina rotatória sempre tem coisão Todo mundo fecha, todo mundo para entrar em mim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.